Eu esperei a vida eterna, eu esperei, mas agora eu posso ver que és mais belo do que eu pensei. Não és nada como o que vi, na terra onde eu vivi, não posso descrever. Aqui não existe mais a dor, aqui não existe mais o cor, aqui só existe o amor. E sentado em um trono de luz, milhões te adoro, ó meu Jesus. E aos teus pés caí prostrado, quando o teu belo rosto eu cortei, como um que imaginei. Me aproximei, quando o meu nome escutei, eu não pude acreditar, que de tantos me mandaste chamar. E disseste que eu venho aqui, quero te mostrar o lindo céu, que preparei para ti. Aqui não existe mais a dor, aqui não existe mais o cor, aqui só existe o amor. Que sentado em um trono de luz, milhões te adoro, ó meu Jesus. E aos teus pés caí prostrado, quando o teu belo rosto eu cortei, como um que imaginei. Sentado em um trono de luz Milhões te adoram, ó meu Jesus E aos teus pés caí mostrado Põe o teu verbo, o teu ordeio Como o que imaginei Eu vou te adorar Porque não há nada mais perto do que tu E ao olhar teu rosto eu orei